Música Soldados da Borracha aguardam elevação da pensão e indenização do governo federal. Em Rondônia, defensores públicos cobram melhores condições de moradia aos desabrigados. Nesta edição você vai ver também. Macapá ganha novo sistema de monitoramento de trânsito. Prefeitura de Manaus realiza investimentos na área da educação. Bancos abrem linhas de crédito para aquecer a economia acreana. Voluntários. Um grupo de pessoas se reuniu nesse fim de semana para limpar o Parque Anauá em Roraima. E ainda, SESC promove diversos espetáculos em espaços culturais da capital amazonense. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. No Acre, após um período de prejuízos no fornecimento de água, o Depasa informa que a distribuição já foi normalizada. De acordo com o departamento, o motivo foi a manutenção em uma das bombas. O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, o Depasa, informou que o fornecimento de água na capital acreana já foi normalizado, após um problema de distribuição em 50 bairros. O assunto se tornou notório após supostos boatos de que, por conta da cheia do Rio Madeira, não haveria produtos para o tratamento da água. De acordo com o Depasa, não há falta de produtos que fazem parte do tratamento de água nas etas. O que aconteceu foi a manutenção de uma das bombas responsáveis por fornecer água a 50 bairros. Após a manutenção, de acordo com o Depasa, o serviço foi normalizado. De acordo com o superintendente do Depasa Rio Branco, Beto Nunes, todos os produtos estão nas devidas estações e o tratamento segue de forma normal. Isso foi um boato de uma pessoa que não tem o respeito à população, não valoriza o trabalho que está sendo, o esforço que está sendo feito pelo nosso governador em manter os produtos de primeira necessidade em nosso estado. E sobre o desabastecimento de água, ocorreu em 50 bairros, devido a uma quebra e uma bomba, que nós tivemos aí uma paralisação de dois dias. Mesmo assim, alguns moradores ainda reclamam do funcionamento do serviço. Para estudante e residente do bairro São Francisco, Raquel Ferreira, a situação do fornecimento de água em Rio Branco é preocupante. Lá é de três em três dias, inclusive agora domingo, que era para ter caído, não caiu água e a gente tem criança pequena, então é difícil. Tem que ter sempre um reservatório a mais embaixo e nem sempre ele enche. Já defensores públicos de Rondônia cobram do estado melhores condições na unidade de apoio montada para os desabrigados da cheia no antigo Parque dos Tanques. Entre os pontos críticos está um intenso calor no interior das barracas. A reunião foi no gabinete do secretário da Casa Civil. Representantes do governo, Prefeitura, Defesa Civil e Defensoria Pública discutiram durante boa parte da manhã a situação dos desabrigados, que ainda estão em escolas públicas. Ninguém poderá ser retirado à força, mas a proposta é que as famílias sejam levadas para as barracas. Porém, a maioria se recusou, alegando que o calor é quase insuportável dentro delas. A Defensoria Pública vem recebendo até 15 reclamações por dia de pessoas que não querem ir para o abrigo montado no Parque dos Tanques. O estado reconheceu realmente o problema, reconheceu que não há possibilidade de um ser humano habitar aquelas barracas por muito tempo e se comprometeu a buscar soluções para resolver esse problema, através de climatização, que foi a nossa sugestão. Vamos fazer um estudo junto ao Aceron, junto aos órgãos técnicos do estado, junto à Defensoria Pública do estado e do município verificar da viabilidade da instalação dessas máquinas e refrigerar. Se nós não tivermos a possibilidade de todas, pelo menos algumas coisas a gente tenta fazer. Segundo a Defesa Civil Estadual, 60 famílias já se mudaram para as barracas. A ideia é que seja feita transferência de mais, para que em algumas escolas as aulas possam iniciar na semana que vem. O Ministério Público de Rondônia aderiu ao Programa Nacional de Desenvolvimento da Aviação Civil na região norte, lançado recentemente em Brasília. O posicionamento do órgão visa resolver os problemas quanto às opções de voos, preços acessíveis aos consumidores e retorno dos voos intermunicipais no estado. O primeiro estado contemplado pelo Programa de Desenvolvimento da Aviação na região norte é Rondônia. O motivo foi a carência de voos e preços abusivos de passagens aéreas praticados pelas companhias. A ideia do programa, criado pelo Ministério Público Federal, é aumentar a quantidade de voos e a qualidade dos aeroportos. As ações serão realizadas em parceria com a Secretaria de Aviação Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Segundo o Procurador da República, uma auditoria será feita para analisar por que alguns voos foram cancelados no interior do estado, sem nenhuma explicação das empresas. Ele explicou ainda que um dos objetivos é incentivar as companhias aéreas a operar com rotas intermunicipais. Uma reunião com as companhias já está marcada em Brasília para o dia 25 de abril, a fim de identificar as possíveis soluções. Levar todas essas reivindicações a quem de direito, ou seja, questões, por exemplo, como tecnologia de aeroportos, equipamentos vão ser levados para ANAC, para infra-aéreo, para SAC, enfim, a gente pode canalizar essas demandas e ter um resultado rápido e um comprometimento de que, uma vez atingido esse resultado, essas companhias aéreas venham operar aqui no estado. O Procurador disse também que vai recomendar ao estado que faça um estudo sobre a possibilidade de conceder os incentivos fiscais e quais os possíveis impactos. Em Porto Velho, o Dia do Bem Solidário leva à comunidade atividades sociais e atividades médicas. A ação, neste fim de semana, também ofereceu palestras educativas sobre os cuidados neste período de cheia do Rio Madeira. Consultas com clínicos geral, pediatra, exames de glicemia, aferição de pressão arterial, entre outros atendimentos de saúde, foram oferecidos gratuitamente à comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho. Esta foi a terceira edição do Dia do Bem Solidário, realizado pela Associação Beneficiente Novo Horizonte, do Centro Espírita União do Vegetal. O Dia do Bem nasceu com o propósito de a gente trabalhar as pessoas de comunidade carente, nas áreas médica, social e de atendimento domiciliar também. Érica Gabriela aproveitou a oportunidade para consultar o médico e receber atendimentos de massoterapia, serviços que teria que aguardar vários dias na rede pública de saúde. O atendimento nos hospitais está muito difícil, né? Se tivesse todo final de semana, era bom também. O agente de segurança, Gêmeos Ferreira, também aproveitou os serviços oferecidos pelo Dia do Bem Solidário para checar a saúde. Muito boa ação, né? Que a gente está aqui participando, ganhando exames de graça, está bom, tranquilo. E está bem organizado, bem organizado. Estou gostando demais. Atrações culturais e palestras sobre prevenção do uso de drogas, sexualidade precoce e doenças sexualmente transmissíveis foram ministradas durante o evento. Diferencial das edições anteriores, o circuito de palestra trouxe convidados para abordar o tema sobre os impactos da cheia do Rio Madeira. Especificando quais são os riscos que nós estamos correndo, o tipo de doença que a gente está muito propício a sofrer com relação às enchentes, mais precisamente com a baixa das águas que ainda vai acontecer. A expectativa da associação é atender 1.200 pessoas, entre os variados serviços oferecidos por uma equipe de 90 profissionais voluntários, unidos por uma única causa, levar o bem ao próximo. Fazendo os procedimentos que a gente possa estar ajudando a comunidade. Já em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, Defesa Civil constrói pontes para os moradores de áreas alagadas pela enchente do Rio Madeira. O trabalho é intenso para terminar as pontes nos bairros que estão comprometidos por conta da enchente em Nova Olinda do Norte. Uns ajudam na montagem e outros carregam as madeiras para não deixar atrasar as obras que precisam ser concluídas o mais breve possível. Aqui próximo tem uma escola e esse acesso aqui é diário e constante. Então, dessa forma, a gente entende. A Secretaria de Obras, a Defesa Civil, a gente conclui aqui e dá essa acessibilidade às pessoas que precisam tanto desse trecho para trafegar. Muitos moradores têm que deixar as casas que estão alagadas. Os caminhões ajudam a levar a mudança para a casa de parentes. Este professor teve que sair às pressas. A água já está no assoalho. A partir daí, agora é só... Certamente ela vai crescer e vai durar meses ainda para baixar a água aí. Mudando de assunto, a Prefeitura de Manaus anunciou na tarde desta segunda-feira investimentos para elevar a qualidade do ensino das escolas da rede pública. Os dados do Índice de Educação Básica de 2011 não são nada favoráveis à sexta maior economia do Brasil. Manaus, uma cidade tão rica e ao mesmo tempo tão pobre quando o assunto é educação. O estudo que serve como parâmetro para o governo federal mostra que dos alunos iniciantes da capital amazonense, aos que estão finalizando, ainda temos muito o que fazer. Manaus está em vigésimo lugar no ranking das 27 capitais brasileiras. É a penúltima colocada entre os sete estados da região norte. Esses números são vergonhosos. E se nós escondermos embaixo do tapete, somos vergonhosos também. E se nós não formos capazes de mudá-los, somos vergonhosos de novo. Se formos capazes de mudá-los, não merecemos nenhum elogio. Porque não vejo nada de mais em Manaus, em 2016, ser apontado como uma de dez melhores. O Instituto Aquila, presente em mais de seis países, é referência para 100 grandes clientes do ramo. E tem a missão de elevar o índice educacional de Manaus até 2016. Uma promessa do administrador da cidade, que promete não parar por aqui. E temos que ir trabalhando com recursos próprios e recursos do governo federal, que são recursos do Fundeb, para irmos amenizando a situação. Ao mesmo tempo que vamos também procurando adequar as condições inadequadas das escolas, mesmo as alugadas, para darmos o melhor ensino possível. No próximo bloco, a primeira etapa da vacinação contra o HPV termina com pouco mais de 80% da meta atingida. Nós voltamos em instantes. Música Música Música